Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade e Numismática. Pessoal hoje eu quero estar apresentando para vocês aqui algumas moedas do tempo do cruzeiro, essas moedas de 10 cruzeiros, a diferença de valores, entendeu pessoal? Quero estar compartilhando aí valores, né? É porque eu, assim, às vezes aqui tem sete moedas, né? Sete moedas de 10 cruzeiros, porém, apenas uma agrega um valorzinho, né? Agrega aí um valorzinho pouco, né? Mas agrega um valor mais do que as outras. Eu quero estar compartilhando com vocês, beleza? Assim, porque às vezes, se uma vale e você faz a apresentação de uma, de um valor de uma, às vezes o outro, alguém tem uma moeda, né? Dessas mesmas de 10 cruzeiros e às vezes acha que vale o mesmo valor da que você está apresentando. Então eu vou estar apresentando aqui as sete moedas, né? De 10 cruzeiros, só que apenas uma vai estar agregando valores. Como vocês podem ver aí, aqui ó, aqui eu botei por ordem, né? Sequência. Aqui está de 1980, né? 81 a seguir, até... até 86. Aqui está sequência, de 80 a 86. Beleza, pessoal? Então, nós vamos aqui para os valores, né? São todas, né? São todas normais, não tem nenhuma com reverso investido, nem horizontal. Nessas minhas aqui não tem. São todas reverso moedas. Então, assim, a gente faz a apresentação, né? E nunca agrada a todo mundo, né? Às vezes você faz a apresentação e a pessoa acha que você está enrolando muito. Você não pode nem falar muito da moeda, porque o vídeo fica muito longo e muitas pessoas reclamam, né? Só que, graças a Deus, a maioria estão elogiando. Graças a Deus. E eu agradeço a todos por isso. Só que, como se diz, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, né? O que eu posso estar fazendo? Eu não posso fazer nada. Porque às vezes a pessoa, ah, você enrola demais. Entendeu? Mas a gente tem que falar um pouco, né? É só chegar aqui e apresentar aqui. Essa moeda aqui vale tanto. Pronto. Acabou o vídeo. Não é bem assim também. Tem que explicar alguma coisa, né? A gente não sabe muito não, mas tem que explicar ao menos o que sabe. Então, vamos aqui para a moeda. Eu vou te retirar essas aqui, né? Vamos para a moeda que vocês estão vendo aqui, pessoal. Aqui, ó. 10 Cruzeiro. De 1986. Essa moeda aqui, ela saiu a mais... É que agrega aí um valorzinho a mais, né? Não que ela tenha algum defeito. Que ela não tenha nenhum defeito. Essa moeda aqui. Apenas porque ela... A cunhagem dela é baixa. É só isso. Essa é a questão. Que ela agrega aí um valorzinho a mais. Beleza, pessoal? Aqui atrás da... Acima do mapa do Brasil. Os dígitos do Brasil, né? E não tem mais nenhum detalhe. Né? Que possa estar agregando a valor. A não ser... Da cunhagem baixa. Ela tem um bordo... Liso, né? Então... Vamos aqui para o... Para o valor dela, né? Então, pessoal. Como vocês podem ver, né? Ela é uma moeda de aço inox. 5,5 gramas. 24 milímetros, né? É... É moeda aí com o mapa do Brasil. Como vocês podem ver. E... É uma moeda em questão. Vocês podem ver aqui. Essa... 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 Todas elas valem 5 reais, né? Essa aqui, o valor dela é soberba. 5 reais. E... E tem ela aqui com... De 1.900 e... 86. 10 cruzeiros, 1.900 e 86. Essa é a moeda em questão. Né? Como vocês podem ver aqui. Ela não tem o valor dela MBC. Creio que o valor dela MBC aqui deve estar custando aí uns 2 reais. Né? Esses valores que a gente passa para as pessoas são valores numismáticos, né? Valores para as pessoas que queiram colecionar. Pessoa que mexe com coleção de moeda. Mas o valor de face dela, todos sabem que é 10 cruzeiros, né? Na época. Então, até aqui. O valor tem o valor dela soberba, né? Que é 20 reais. E o valor dela FC. Que é 30 reais. FC, provavelmente, você não vai encontrar tão fácil. Né? É... Pela... O ano da moeda. É uma moeda já um pouco antiga. É... Você pode estar encontrando esse valor aqui de 20 reais. Soberba. Não que você vai... É... Pode ser que você não encontre o valor. Aqui está em catálogo, né? Esse catálogo é um catálogo que está válido até o final desse ano. 2021. Pode ser que você não encontre esse... É... Consiga vender ou pagar esse valor aqui. Beleza, pessoal? Se você pagar, beleza. Mas, eu acho que... É difícil encontrar uma pessoa que paga esse valor. Catálogo é apenas uma referência. Que a gente pode estar mostrando para vocês. Beleza? Só lembrando, pessoal, que... Como eu falei, que ela até agrega esse valor porque ela tem a cunhagem baixa, né? A cunhagem dela aí é de... Dessa de 1930... 1986... Ela tem a cunhagem de mil... É... De... 39.109.000 unidades. Beleza? As outras tudo aí tem a faixa de 100 milhões... É... De... 300 e poucos milhões... 400 e poucos milhões. Então, comparado à tiragem dessa aqui... Essa aqui tem a cunhagem mais baixa, né? Por isso que ela agrega aí esse pequeno valorzinho. Beleza? Então, pessoal, esse é meu vídeo para hoje, né? Como vocês podem ver aí... Mais uma vez... Não se esquece, pessoal. Batendo 5 mil inscritos é um sorteio, um brinde aí... Para um inscrito aí... Top, viu? Com certeza o ganhador vai ficar muito satisfeito. Se eu garanto. Beleza? Fique atento. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, né? E até o próximo vídeo.